Fazemos uma sardinhada, tu é que escolhes? Tens a sardinha preparada, tens a sardinha preparada Que te dura o ano inteiro, chegando aqui para o canário Que eu pareço um sardinheiro, já tenho a sardinha arrebitada Para botar no teu fogareio Que eu tenho um martelo furado, que eu tenho um martelo furado Olha lá que te queixaste, ainda ontem martelaste com ele Toda a noite martelaste, se ele agora está estragado Fostes tu quem me estragaste Mas que raio tu falaste, mas que raio tu falaste Canário já ter vindo Canário já ter vindo Na noite de São João, eu sou moça para o teu bico Se me des a martelada, eu dou-te o meu mais rico Eu sei que concordas comigo, sei que concordas comigo Eu sou loira e não morina Eu sou loira e não morina Já estão a culminar a sardinhada Eu já gosto dessa siena Mas eu olho por ti abaixo Desde a sardinha tão pequena Deixa lá, não vinhas pena Deixa lá, não vinhas pena Deixa lá, não tenhas pena Olha que eu não estrabuxo Quero-me dar um banjerico Olha eu até estrabuxo Uma mozinha tão nova Com banjerico tão burro Eu tenho uma sardinha pequena Eu tenho uma sardinha pequena Tu ainda és muito rapariga Que a sardinha não se quer grande É uma frase tão antiga Primeiro cobre-lhe a espinha E porque és minha amiga Depois cobre-lhe a cabecinha Que te vai encher a barriga Não quero arranjar intriga Não quero arranjar intriga Mas a martinha já te xinga Quando a tua sardinha A martinha já te xinga Antes ele tinha uma grande Mas com a idade a coisa minga E agora este canarinho Tenho uma sardinha pequena Mas deixa lá o canário Mas deixa lá o canário Que eu te tiro a moinha Olha a mim já nem me importa Seja grande ou pequeninha O que importa é certeza Certeza e bem-vindinha Mas olha que no canário Agora só sobra a espinha Vem lá calma oh martinha Olha lá eu quero farra Quando o bebê a sardinha Venha correr e agarra É a sardinha do nosso mar Trazida da nossa barra Mas tu és da vila de Conde Olha esta variola Vou-te dizer com calário Não metes tu da gaiola Não gosta da sardinha portuguesa Vai comer da espanhola Põe-te a pedir espanhola Põe-te a pedir espanhola Arranjaste-me um enredo Arranjaste-me um enredo Tenho um margerico-murcho Canarinho aí que de grito O meu é tão buchinho É verdade ou é segredo Que cheiraste-o com o nariz Devias ter metido o dedo Olha nem é tarde nem é cedo Vão-te já que informarem Com o margerico percebo eu Não me venhas cá ensinarem Nem no dedo nem no nariz Quem não sabe apreciarem Tem de se pôr a mãozinha E depois é que é de cheirar Mas a pobre da mocinha Até a mente cortaçou Tão bonita jeitózinha Barbas não digas que não Diga o margerico-missoso Virou as coisas para o chão Que matam a cortar tudo Quando foi à depilação Ouve lá o meu vulcão Ouve lá o meu vulcão Que eu depressa-te tomo Vai ser hoje em campos Que eu depressa-te tomo E nem desver o canário Hoje a gritar-te socorro Estava lá no margerico Estava lá no margerico-missoso Tu és das mais rabugentas Tu és das mais rabugentas Olha lá o tagarela Não sabes cá o Miranda Olha lá o tagarela Que eu tenho alho que chegue Para te dar a dia e ela Tu dizes que eu tenho alho que chegue Olha lá o tagarela Olha lá o tagarela Olha lá o tagarela Se vês de alho crescerem Vês quando te apeteçam Bob e os grande e bem taludo Fai-lhe festas na cabeça Olha lá o tagarela Olha lá o tagarela Tu cantou que te apeteça Tu cantou que te apeteça Tenho outras ladainhas Tenho outras ladainhas Ainda te vão responder Ainda te tiro as burrinhas Então o teu alho puro Fora canário às martinhas Eu já te vou dizer agora E já te faço coceguinhas Tens o alho puro tão pequeno Nem dá para fazer festinhas Eu fui lá depilação É verdade canarinho Depilei o mais rico Ai coitado, coitadinho E em uma mágica ao canário Que ele está a ficar velhinho Só lá deixa-lhe um risco Como o que tens do fozinho Olha lá tem juizinho Ao que lá vão-te contar A dezemal do meu bigodinho E ele ainda me põe sangrar Olha para dar-te o caminho Olha moça, põe-te a pau Não precisa de nenhum risquinho O canário é tão mau Vão lá direitinho pelo cheiro Que cheira tanto ao bacalhau Podia ser minha filha Desculpe-me, grande senhora Podia ser minha filha O meu alho puro é pequeno Para elas é uma maravilha Para que te estás a acabar É que nem muxo nem depilado Não te adianta falar Se queres mais rico e soz É preciso saber regar O jardineiro é fraco Olha se puder você acaso É que ali o canarinho Com aquelas mentas de inércio Quando viram o mais rico Parece um burro olhar para o palácio É como o Padre Bonifácio É como o Padre Bonifácio Eu ao pé das cantadeiras Eu ia olhar para o palácio E ele a olhar para o das preiras Mas eu sou um jardineiro Sou um bocado maroto Eu rego as o dia inteiro Olha, eu sou um bocado maroto Mas o banjarito fica murcho Que não me caíram no goto Que não adianta a me regar Se tende-se o vaso todo roto E agora, caralho? E agora? Tu já estás a ser maroto Tu já estás a ser maroto E toda a malta se rir E toda a malta se rir Que tenho o vaso roto Oh, canário, anda aqui Tenho lá dois buraquinhos Desde o dia que nasci Se não sabes mais aprender Se não sabes mais aprender Oh, raio, tu vais-te embora Oh, raio, tu vais-te embora Estou farta que tu te gabes Já bem de tempos da outrora Alho, corro e martelo Oh, canário, está na tua hora Se tens coisa e condições Abra a escala e deita para fora O que é que eu digo agora? O que é que eu digo agora? Oh, valor do meu jardim Eu sou um homem educado Sabes que não faço assim Se põe-me, se põe-me um martelo de fora Era uma alegria sem fim Eram portuguesas e espanholas A correr para cima de mim Mas deixa lá cantadeira Olha de nós que aqui estão Está este armário muito valente E com falta de educação Então hoje levas umas marteladas No monte da encarnação Oh, canário, passarão Ai, oh, canário, passarão Tu deixa-me dar galérias Então mostra o que tens Tu deixa-me já galérias É crescer de volta para fora Olha que eu vou já de férias É que não fico neste palco Para ver as tuas misérias Olhar, vem a minha vida Aqui com este morcão Se ele puxa as calças para baixo Que é uma falta de educação Eram as velhinhas as mais novas Ajoelhar em oração E eu a ter que ver nesta miséria Que ele tem um coelho anão Mas quando cresce é tão bom Mas quando cresce é tão bom Eu dou graças ao senhor Que eu tenho um coelho anão Mas olha, dá-me valor E já é ela mais abonada Que tem um coelho maior Oh, moças, tai caladinhas Oh, moças, tai caladinhas Que eu já falei com Alexandre O homem que cá nos mandou Que é um amigo tão grande Ele até me deu uma gorjeta Porque ele é um artista atento Que por tão pouco dinheiro A cálculos trouxe este elenco Dez músicos a tocar E um cantarinho cantor E ao lado duas artistas Daquelas de maior valor Olhei bem para elas duas Isto é que é pessoal Que estamos em João de Campos Vai ficar fenomenal De um lado a Teresa Guilherme Do outro a Maria Leal Espera aí um bocado Estão ali umas galegas Espera aí um bocado Oh, galegos, meus amigos Eu sou um homem respeitado Está a olhar para elas duas Ou vimos dizer a bocado Que as cantadeiras do canário Parecem as parias de São Piago Até ficas atrofiado Até ficas atrofiado Ganha força na canela Ganha força na canela Chamou-me o Maria Leal Tu devias ter cautela Já ouvi aí um zum-zum Canário, põe-te à tabela Que agora aos cinquenta e sete Andas a curtir com ela Mas eu já te digo canário Mas eu já te digo canário Tu és um homem tão azanha És um homem tão azanha Quero pedir ao povo do terreiro Que eu até vou ficar vermelha Dá-lhe umas palmas ao canário A revita e a orelha Que ele agora é que está bem Agora é velho com velha Eu posti uma orelha Eu posti uma orelha Olha aí digo a cantar Senhoras da minha idade Faz favor de desculparem Antes quero uma velhinha Que isso é bom para andarem Que as porquê das suas meninas Nem prestam-me para trabalhar Eu vou-vos dizer porquê Digo isto que eu não sou Tony Não sabem fazer comida Olha aí eu cá não sou Tony Passa-me o dia a pintar as línguas Depilação e por telefone Agora vou-me embora Estáis vós aí à maneira Mas quero-vos prevenir Acredite-me quem queira Isto é para vos divertir Cantilhas na brincadeira Dá-lhe palmas para a Martinha E para a Vanessa Teixeira Há dias fui meter gás óleo Há dias fui meter gás óleo Que eu sei bem onde se mete Mais barato que Portugal Fui ali ao Atlético Andavam lá estas duas Olha que estão sempre prontas Com a carteira e cartão Andavam a fazer compras O que é que foram comprar Porque saíram de Portugal Para comprar no Atlético Cuecas de fio dentado Não é que lhe fique mal Não é que lhe fique mal Que eu até gosto de ver bem trechado Mas eu fico aflito Fico com o quadril tão marcado E até para a parte da frente Só lhe estapa assim um bocado E para ver a parte de trás Tem que se abrir as bochechas Vamos para o lado Tu andas a variado Tu andas o variado Eu vou-te fazer uma acusa Reis-me a parte do canário Eu vou-te fazer uma acusa Olha o uso dessas cuecas Oh canário quem não usa E tu é que me vais à cabeça Olha que este bem abusa E leva-me as cuequinhas E é ele quem as usa Então vós já estáis a ver Então vós já estáis a ver Aqui este gânero Ele vai tomar o banhinho E depois vem todo nu E veste-me um sutiã E está no ar e a luz E depois veste as minhas cuecas Bem-me espetá-las no rego do cu Oh mulher que dizes tu Oh mulher que dizes tu Eu chego bem para as duas A dizer que eu uso sutiã Eu chego bem para as duas Olha se usasse sutiã Eu sei que tu não amou-as Se as duas não tivessem silicone A minha zero maior que as duas Com respeito à cueca Com respeito à cueca Vê-de lá o que ela inventa Que esta agora é verdadeira Eu respondo com pimenta Se eu usasse as vossas cuecas De tamanho é o corenta Desei-me vós que sabeis Onde é que eu guardava a ferramenta Isto vai ou arrebenta Isto vai ou arrebenta Ainda te dou os parabéns Ainda te dou os parabéns A falar na ferramenta Só dizes o que convém Já te avisei canarinho Para não amares como se veis E para não te gavores Daquilo que já não tens Vê lá a treta que veis Andas ao arrecuo Uma vez que eu meto as cuecas Guardadas no rego do cu Quando eu não tenho a ferramenta É porque estás a trabalhar tu É uma ferramenta jeitosa Não é coisa de rapaz E é ela que me guarda Numa queixinha que ele traz Se não souber da caixa da frente Guarda o resto na caixa de trás É melhor falar como isto Depois é a noite de São João E eu ainda tenho esperanças E nos todos juntos dar uma narcoada Obrigado a todos